A minha cunhada, mata pra porra, mata pra porra, ela nem tá vendo que eu tô filmando ela. Gente, vem assistir Os Miseráveis hoje, tá lotadaço, sem noção, olha isso. Muito gracia, todo mundo bem com a bonzinha. Natíssimo, né? Ate se ama em todos. Uhul! Incrível! Gente, tão dizendo que esse é o melhor vídeo do canal, a mulher tava atacada, a mulher tava toda alvoroçada. Vamos ler os comentários? Vamos. Mas no pulo os tabloides, jamais! Fazia tempo que eu não tive atacada assim, olha só, rapaz, ele tem uma própria gangue dele. Como que era que eu falava, Jéssica, isso faz tanto tempo. Quando a pessoa conseguia fazer muitos comentários e muita... Ela tinha uma gangue, né? Ela tinha uma gangue? Nossa senhora, faz tanto tempo que eu não li os comentários que eu tô travada. Nenê, eu vou sozinha pro bonde, me faça acompanhar, Jéssica e vai sozinha. Meu amor, com essa sofranceia, uma sofranceia, uma sofranceia, de lá você não sai sozinha, não. Gente, ela não parece um pouco malacabada? Gente, o Laio, que é do bonde do comentário, sempre comenta. Ele falou assim, faz mais vídeo assim. Eu falei, vídeo assim como, mulher? Todo mundo... Tu tá atacadinho nesse vídeo, tá atacada. Atacada! Tô alvoroçada! Toda vez que eu fizer um vídeo assim que eu tô mais rastacada, mais alvoroçada, vocês comentam, tá alvoroçada, mulher, nesse vídeo. Ô, gente, a Isa é tão inocente. A Bixa perguntou, gente, por que esse nome de vídeo? Não entendi. Aí, todo mundo, mulher, pesquise bêbada de Curitiba. Porque o nome do meu vídeo é Escarião. Bêbada de Curitiba. Bêbada de Curitiba, pesquisar. Adoramos! Adoramos! O dela pode pular outra voz, tá, gente? Porque é só rapidinho aqui. Gente, sai. Olha lá! Eu tô o dia quando bebo, mulher. Que quente! A quente, cacete! Vamos aqui, ó. Comentários mais recentes. Ah! Comentários mais recentes pra gente ver o bonde que tá ao vivo. Comendo feio. Tô esperando a vem pro bonde em Brasília, né, menino? Ô, Luiz, será que é comer feio em Brasília? Tenta pegar essa informação aí e me fala. Porque se comer feio, quem sabe a próxima não é lá. Fie, mulher. Estás mais cabeludo ou foi o corte de cabeça? Procedimento estético, mulher. Procedimento estético. O William me zoando porque eu disse que meu sonho é ser cantor e dançarina. Então vamos ver se eu não vou ser, meu amor. A festa é nossa. A festa é do bonde. Eu posso ser o que eu quiser. Vou subir no palco e vou cantar. Resta ser! Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder. Melhor vídeo. Gente, a maioria das pessoas estão comentando que é o melhor vídeo. Que tá apaixonado por esse vídeo. Que esse vídeo é engraçadíssimo. Que é o melhor vídeo do canal. Muito obrigado. Já percebi que vocês não gostam nunca quando eu falo sério, não, né? Fala a verdade aí. Pode falar ao vivo. Vai lá e comenta. Toda vez que eu tô fazendo um gás que eu tô alvoroçado e vocês gostam. Nunca apareci num lendo tablodes da mulher menor. Mulher, porque tu não faz comentário pertinente, né? Igual isso. Mas eu vou te dar uma chance porque você não foi de todo mal. Você fez um comentário pertinente. Eu vou ler. Vindo o snap. Pior coisa é vomitar em porta de balada. E o pior é mesmo você vomitando, você ainda acha que tá arrasando. Olha aí, ó. Comentário pertinente. Selo comentário pertinente. Tá parecendo a Ana Maria Braga com essa peruca. Uma pausa para uma polêmica que tá rolando no Instagram. Lancei... Passo 1. Lancei um vídeo aqui convidando as pessoas pra balada. Passo 2. O Google Gloss comentou assim. Melhor convite. No vídeo eu falo assim que não adianta você ficar... Ai, Fê, eu quero tanto lhe conhecer. Marca alguma coisa. E quando eu marco uma festa, você não vai. Aí eu respondi pro Google Gloss bem assim. Google Gloss. Essa vai pra você. Que só interage comigo no WhatsApp. E ao vivo até hoje nada. Piranha. Vamos todo mundo expor essa vadia e marcar ela e falar bem assim. Google Gloss, vem pro bonde. Vem pro bonde. Google Gloss, vem pro bonde. Vamos atazanar a vida dele hoje. Que saudade que eu tava do Fernando atacado assim. Várias referências ao bonde. Assisti mais de quatro vezes. Tão boa que tava esse vídeo. Mulher repacrutiva. Meu Deus do céu. Melhor vídeo do meu... Ah! Gente, com essa finaliza eu não lendo tabloide. Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tem que congelar o inferno. Resolver um monte de coisa da balada, gente. Se vê... Sábado agora, dia 11, às 10 horas da noite. Beijo. Tchau, tchau.